Algumas das críticas que têm sido feitas pela oposição a este Orçamento do Estado passam pelo argumento que faltam mais medidas de apoio às empresas. Ora, para falarmos deste tema, junto a Sanos Paula Franco, bastonária da Ordem dos Contabilistas. Boa tarde, seja bem-vinda. Eu falava das críticas deste Orçamento relativamente ao apoio às empresas e o setor tem apelidado precisamente este Orçamento de pouco ambicioso. Também partilha desta ideia. Sim, e chamar-lhe-a se calhar pouco arrojado. Nós precisamos neste momento de medidas em que as empresas sintam que se está a olhar para elas. Claramente estamos numa situação que nunca passámos por ela e portanto as empresas estão realmente, quer aquelas que estão a ser diretamente afetadas pela quebra de faturação quer as outras que estão a tentar manter-se e até a aumentar de alguma forma os seus rendimentos mas que têm obviamente dificuldades em recuperar em termos de tesouraria e de manter tudo aquilo que são os serviços de outras empresas que estão mais afetadas portanto o Orçamento de Estado precisava ter medidas diretas para as empresas diretas na diminuição dos impostos. Era um ano em que se justificava uma redução, por exemplo, do IRC direta para que as empresas sentissem esse sinal. Claro que aquelas têm que... E diz que há aqui uma redução do IRC, não concorda com isso? Não, há uma pequeníssima redução das tributações autónomas para as empresas que vão ter rendimentos negativos, portanto, não vão ter lucros e que vão ter resultados negativos. Agora... E não há uma subida de escalões também, não é? E não há uma subida de escalões... Você conferia isso quando fez esta afirmação? Sim, pronto. Nós temos que perceber que os apoios dados aos trabalhadores também são apoios dados às empresas e percebo que o Governo usa essa dialética para dizer que também está a apoiar as empresas. Mas as empresas, para além de manter impostos de trabalho, também têm outros encargos e, portanto, têm outras dificuldades em fazer face às necessidades de tesouraria que têm. Por isso, era importante que o Orçamento de Estado também trouxesse medidas para as empresas que estão com menos quebra de faturação e que estão a aguentar e a pagar e a aguentar a economia toda, para elas próprias verem um sinal de apoio direto desde neste Orçamento de Estado. E que medidas poderiam ser essas? Olhe, por exemplo, no Orçamento de Estado Suplementar saiu a medida que eu acho que é das mais importantes, pouco divulgada, as empresas têm pouco conhecimento, que é o CFAE 2, que é um crédito, é um benefício fiscal em que as empresas que possam investir, se puderem comprar bens nos últimos seis meses do ano e nos primeiros seis meses de 2021, vão ter em cada um destes anos um benefício fiscal de 20% sobre essas compras. Claro que isto aplica-se mais às empresas que têm capacidade para fazer investimentos e, por um lado, traz um pouco aquilo que é tão necessário que é intensificar o consumo. Mas não é uma verba a fundo perdido? Não é uma verba a fundo perdido, é o investimento feito pelas empresas. E isso não contribui para o maior endividamento das empresas, como sabemos, é um problema e vai tornar-se, possivelmente, um problema gigantesco perante a fase que passamos? Aqui o investimento é na compra, portanto, é dinheiro que as empresas têm que ter para comprar investimentos e bens novos. Portanto, esta medida é muito boa e é das melhores medidas que existe no Orçamento de Estado Suplementar. Agora, era preciso, era prolongá-la até, por exemplo, o final do próximo ano. O Orçamento de Estado para 2021 podia ter prolongado até ao final do ano, que acho que era uma medida que ia, precisamente, incentivar ao consumo, às compras, até ao final do ano, para que trouxesse, outra vez, uma nova dinâmica à economia. E essa, por exemplo, foi uma daquelas que eu esperava ver no Orçamento de Estado e que acabou por não estar. Mas numa altura em que estamos com grandes quebras de faturação, este Orçamento de Estado poderia trazer, por exemplo, incentivos na parte fiscal, mas fariam ou não sentido e seriam ou não úteis? Se a faturação desce, a ajuda às empresas poderia vir por esses apoios fiscais ou acabaria também por ser só de pouca dura, uma vez que, efetivamente, sem faturação também teriam pouco peso? Isso. Esta medida que eu gostou de referir é mais para as empresas que vão ter lucro, para as empresas que se estão a aguentar. As empresas que estão com maior dificuldade e com quebra de faturação têm os apoios diretos aos trabalhadores e outro tipo de apoio, nomeadamente as moratórias, naquilo que são os gastos principais. Se nós analisarmos quais são os gastos principais das empresas, são mão de obra, portanto, a parte dos trabalhadores, a parte toda de salários e a parte dos investimentos e que estão, em termos de financiamento, ainda a existir dentro das empresas. Portanto, para estas duas situações e para as empresas que têm quebra de faturação, temos, por um lado, os apoios diretos aos trabalhadores, por outro lado, as moratórias, o que, de alguma forma, já permitem que os principais custos sejam mitigados. Depois temos os outros custos fixos, nomeadamente a água, a luz, e esse é que as empresas estão a ter mais dificuldade em fazer face, quando deixaram completamente de faturar. Mas esta descida do IRC é para beneficiar também aquelas que têm ainda lucro, podem terem menos lucro do que teriam, baixar os seus rendimentos, embora não tenham uma quebra de faturação tão significativa. Ainda temos empresas com lucros e ainda vamos ter muitas empresas com lucro e é preciso apoiar também essas empresas para investirem, para consumirem e para se manterem na economia. E, portanto, as medidas que também falham neste Orçamento de Estado dizem respeito a estas empresas. Empresas, se calhar, não tão investigadas com a pandemia, isto é, não tiveram que fechar, mas, claramente, não estão nos melhores anos das suas vidas e, portanto, apesar de terem lucro, diminuíram os seus lucros e precisam também de algum tipo de incentivos. E estas não têm incentivo o governo. O governo prevê, no entanto, uma verba para prolongamento de algumas medidas que estão em vigor e, não estando previstas diretamente no Orçamento de Estado, há esta verba para, precisamente, prolongar para o próximo ano. E se poderá resolver esta questão que nos expõe aqui ou não e, eventualmente, quais são as medidas que estão em vigor que seria importante prolongar para 2021? Pode ser que sim. Fala-se nesse pacote do Ministro da Economia, precisamente, com uma verba que vai ser, precisamente, para se dedicar às empresas e incentivar as empresas e a trazer a tal luz, digamos assim, ao fundo do túnel às empresas e eu tenho muita expectativa sobre isso, que será fora do Orçamento de Estado. No entanto, acho que o Orçamento de Estado também podia ter trazido já algumas ideias para as empresas terem um bocadinho aquela ideia de que alguém está ali a olhar para elas, principalmente porque elas estão, acho que estão melhores, estão a aguentar a economia e, portanto, temos todos que contribuir da mesma forma. Pergunto-lhe ainda sobre as linhas que estão previstas também, as linhas de crédito que este Orçamento de Estado prevê, são cerca de 6 mil milhões que, somados já ao que foi investido, já vão para lá daquilo que a própria Comissão Europeia previa para apoio às empresas. De que forma é que estas linhas de crédito poderão vir a ajudar as empresas e serão destinadas, sobretudo, a quem? Às pequenas e médias empresas ou aos grandes empresários? Bom, os financiamentos, e lá está, como disse há pouco, as empresas já estão tão endividadas que temos muitas dúvidas que a parte do financiamento as vá ajudar de alguma forma, mas é importante que exista. Pela questão que levantava há pouco, ou seja, vai fomentar a questão do endividamento? O endividamento e que depois será muito mais difícil vir a recuperar depois. Agora, os bons apoios que nós temos hoje em dia, e isso eu acho que é muito importante as empresas terem noção disso, e agora já é uma mensagem para as empresas que estão mais prejudicadas com o Covid, nomeadamente tudo o que é relacionado com hotelaria, eventos, transportes, realmente têm quebras de faturação muitíssimo elevadas, que foi publicado esta semana o diploma com os novos apoios para as empresas, novos apoios para suportar os encargos com os trabalhadores. E eu acho que é o melhor desde o princípio, o melhor do que o lay-off simplificado. E esta mensagem não tem passado muito para as empresas, eu tenho falado com empresários que não conhecem esta medida. E que pode ir até 100% de redução total, em caso de empresas que, se corrijam-me se estiver enganada, tenham uma quebra de faturação superior de 75%. 75%, exatamente. Portanto, se estivermos a falar, por exemplo, de um hotel que não tem tido clientes e que vai fechar agora até ao final do ano, este é o apoio perfeito. Porquê? Porque pode ter os trabalhadores a 100% sem trabalhar, portanto aquilo que tinha no lay-off simplificado, com uma diferença em termos de compartilhação, é que a Segurança Social vai compartilhar a 100%, quando no lay-off simplificado só compartilhar a 70%. Por isso, vai ser um apoio melhor. Onde é que vai ser pior o apoio? Vai ser na taxa contributiva, que havia uma isenção total e que agora, para as pequenas, para as micro, as pequenas e médias empresas, passa a ser só de 50%. E para as grandes empresas, deixam de ter a isenção da Segurança Social. Mas o apoio em si é de 100% sobre a remuneração do trabalhador. E ainda tem uma componente, que eu acho que é também uma componente que se deve divulgar e que os empresários devem aproveitar muito, que é a componente da formação. Para as empresas que vão estar fechadas, que os trabalhadores vão estar sem trabalhar, se recorrerem à formação do IFP, tem uma componente ainda extra, que o Estado vai pagar e que consegue complementar o salário do trabalhador em 100% e a empresa ainda vai buscar uma componente também por cada trabalhador pela formação. E isto tem duas componentes muitíssimo positivas para a nossa economia, que é dotar os trabalhadores que estão parados de melhores competências recorrendo a esta formação, que eu acho que é o ideal nesta altura. Já que temos de estar parados, vamos melhorar as competências, vamos formar os trabalhadores. E por isso, estas duas situações conjugadas. Espero que a informação chegue aos empresários e que a aproveitem, porque são os melhores apoios que tiveram desde o princípio. Ela foi deixada aqui, bastante clara. Obrigada por essas explicações. Paula Franco, bastonária da Ordem dos Contabilistas neste Jornal de Sérgio.